Os avatares estão ficando hiperrealistas. Essa mesma tecnologia que pode ser uma oportunidade de negócio é capaz também de se tornar uma grande ameaça. Existem duas classes básicas de avatares. A primeira é a de figuras geradas 100% de forma artificial. A segunda é uma reprodução digital de alguém que já existe. Nos dois casos, a evolução tem sido impressionante. Uma das maiores empresas do setor, a Synthesia, acabou de lançar a versão 2.0 dos seus avatares hiperrealistas. Além de as feições dos personagens serem muito parecidas com as dos humanos de verdade, elas ganharam mais precisão em detalhes, como a expressão de emoções, o movimento dos corpos e os gestos das mãos. As vozes sintéticas também melhoraram muito, ganhando entonações e traduções programáveis. Isso tudo, segundo a empresa, fará com que os avatares sejam usados cada vez mais para interagir com clientes ou funcionários, em vez de gastar tempo e dinheiro com a produção de vídeos, basta programar um avatar para dar o recado. O mesmo vale para quem quiser se replicar digitalmente. Há pouco tempo, o cofundador do LinkedIn, o Ride Hoffman, usou a tecnologia de uma outra empresa, a Eleven Labs, para criar o seu próprio avatar e entrevistar a si mesmo. Já no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, o TikTok anunciou uma ferramenta capaz de gerar avatares influenciadores que poderão ser usados para fazer campanhas de publicidade digital simultaneamente em diversos idiomas. A plataforma garante que todo o material gerado por inteligência artificial será rotulado, deixando claro que se tratam de pessoas virtuais. Acontece que nem todo mundo usará todas essas tecnologias para o bem. Além de tentar aplicar golpes com avatares passando por pessoas de verdade, há também uma preocupação com quem faça manipulações políticas, sobretudo em ano eleitoral. O fato é que está cada vez mais difícil distinguir o que é real ou não. Os avatares estão não apenas fisicamente se parecendo mais conosco, mas falando, se movimentando, agindo como se fossem humanos. Turbinados pela inteligência artificial, eles serão capazes de adaptar o conteúdo e as emoções em tempo real. E aí as fronteiras físicas e digitais vão praticamente desaparecer diante dos nossos olhos e ouvidos. E aí Obrigado.